Salvador, o último debate teve críticas à atual gestão, menções a Lula e propostas para segurança e educação. O prefeito Bruno Reis não compareceu. Fala, Diego Barreto. O último debate à Prefeitura de Salvador, realizado na TV, foi marcado pela falta do atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Reis, do União Brasil, e críticas à gestão. O encontro teve somente a participação de Geraldo Júnior, do MDB, e Kleber Rosa, do PSOL. Um dos pontos de tensão do debate envolveu o apoio do presidente Lula. Geraldo Júnior, que é vice-governador da Bahia na chapa petista, foi questionado por ter demonstrado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no passado. Tanto ele quanto Kleber Rosa dizem ser candidatos que representam o presidente Lula na capital baiana. Como o PT forma a chapa com o MDB nas eleições deste ano em Salvador, Lula participou dos programas eleitorais de Geraldo Júnior.